A maioria de nós já ouviu falar sobre a teologia da prosperidade e também sobre a confissão positiva. Se você nunca ouviu falar sobre essas teorias, saiba que elas ensinam que Deus tem para todo cristão aqui nessa terra uma vida marcada por prosperidade material e financeira e marcada também por cura física de todas as enfermidades. Segundo eles, na cruz do Calvário, Cristo conquistou todas essas bênçãos para nós. E para que tomemos posse de todas essas bênçãos, nós devemos exercer fé e reivindicá-las para nossas vidas. E na tentativa de embasar biblicamente esse ensinamento, os adeptos da teologia da prosperidade citam Isaías capítulo 53, versículo 4, a primeira parte do texto que diz assim, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Diante disso, irmãos, é correto afirmar que a vontade de Deus é curar todas as nossas doenças com base nesse texto bíblico? Bem, pessoal, não é errado você afirmar que a vontade do Senhor é nos curar das enfermidades físicas, porque o próprio apóstolo Mateus citou esse texto de Isaías e o aplicou à cura das enfermidades físicas. Observe, ao anoitecer foram trazidos a ele, Jesus, muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então perceba o ponto aqui, o profeta Isaías profetizou a respeito de Jesus e Mateus aplicou o texto que fala da cura das enfermidades ao ministério terreno de Jesus Cristo naquele momento em que ele estava curando as pessoas doentes e também libertando os endemoninhados. Mas talvez você se pergunte aí, poxa, será então que os teólogos da prosperidade têm razão? Será que eles estão certos em afirmar tudo isso que eles afirmam por aí? É exatamente nesse ponto, irmãos, que a história muda radicalmente. Os teólogos da prosperidade dizem que a vontade de Deus é nos curar de todas as doenças, hoje, aqui na Terra, antes do retorno de Jesus. Mas nós afirmamos que a vontade do Senhor é nos curar de todas as doenças, mas essa não é uma promessa que vai se concretizar antes do retorno de Jesus. É evidente que Deus vai curar muitas doenças antes do retorno de Jesus. Ele vai nos curar de muitas enfermidades, seja por meio de medicamentos e médicos, ou seja, de maneira miraculosa em resposta à oração do seu povo. No entanto, não é correto nós afirmarmos que Deus prometeu curar todas as nossas doenças aqui na Terra antes da glorificação final. Irmãos, basta olharmos para a experiência cotidiana do nosso dia a dia para nós constatarmos que os teólogos da prosperidade não têm razão naquilo que eles afirmam. Ora, se a vontade de Deus é curar o seu povo de todas as doenças antes de Jesus voltar, por que muitos crentes fiéis morrem de enfermidades? Por que o câncer, a diabetes e a própria Covid-19 têm ceifado muitos crentes fiéis? E a resposta é, porque a vontade do Senhor não é curar o seu povo de todas as enfermidades antes do retorno de Cristo, embora Deus possa fazer isso se Ele quiser fazer. Sempre que Deus curar uma enfermidade tua, ou a enfermidade de alguma pessoa da tua família, ou de algum amigo teu, louve o nome dEle por causa disso. Mas, se o Senhor decidir não curar alguma enfermidade que nós porventura enfrentarmos aqui na Terra, mesmo assim temos que louvar o nome dEle. Sabe por quê? Porque a promessa bíblica é de que um dia nós teremos corpos incorruptíveis, não mais sujeitos a doenças e enfermidades. Isso quer dizer que na eternidade os nossos corpos serão totalmente renovados e restaurados pelo Senhor. Não haverá na eternidade nenhuma pessoa vítima de alguma enfermidade física. É por causa disso, irmãos, que temos que colocar o nosso coração nas coisas do alto, nas coisas do céu, para que as coisas aqui da Terra não roubem a nossa paz e a nossa confiança no Senhor. Então, saiba que Deus está do teu lado, esteja você enfrentando uma doença, ou esteja você saudável fisicamente. Ele prometeu a sua presença em todas as circunstâncias da nossa vida e em cada um dos nossos dias. Por isso, nós podemos viver confiantes de que Deus está conosco o tempo todo. Então, só para resumir tudo aquilo que foi falado, a teologia da prosperidade diz que a vontade do Senhor é nos curar de todas as doenças aqui na Terra, antes do retorno de Jesus. Mas, por outro lado, nós ensinamos com base na Escritura de que a vontade do Senhor é sim nos curar de todas as doenças, mas essa é uma promessa que se concretizará apenas na eternidade, quando Jesus voltar e colocar um ponto final na história. Mas, enquanto esse dia não chega, nós clamamos ao Senhor e pedimos a sua cura sobre as nossas doenças, porque certamente Deus vai responder conforme a sua vontade. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha sido edificado com esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos nos grupos do Facebook, do WhatsApp, e não se esqueça também de fazer a tua inscrição aqui no canal e ativar o sininho de notificação para que assim o YouTube te informe toda vez que um novo conteúdo for postado aqui. Lembrando que toda terça e sexta, às 18 horas, temos um novo conteúdo sendo postado e diariamente temos devocionais às 6 horas da manhã sendo postados para edificação da tua vida espiritual. Eu fico por aqui. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!